Aí rapaziada, bom dia Vamos aqui, lojador 15, rapaziada Top, só as naves Vendo aqui entregar o presentinho dele aqui, entendeu? Ó, mano testa aí, ó Eu trouxe o presentinho do 15 E aí, Tadeu? Representando aqui, ó Fazendo vídeo pra você aí, pelo canal lá, ó Sabe, rapaziada, satisfação imensa Ter vocês aqui comigo hoje, certo? E tem o patriota do Pimpano 15 aqui, ó O maçota, meu fruta, aí, ó Prazer imenso ter vocês aí, fazendo o assunto comigo aí, viu, mano? Obrigado mesmo Aí, ó, os presentinhos do 15 aí pra nós, ó Pirituba diretamente pro Capão, ó Esquece Ó, o mano me pediu aí, ó Tá aqui ainda, viu, mano? Tá aqui, ó Tá guardadinho Ó, tá guardadinho E chegou esse aqui também Olha a novidade aí, ó Ah, rapo Esquece Ó o belo, ó o belo Olha aí, ó Só as naves Um mais bonito do que o outro, mano Isso aí botou o carro, né? Vem, 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 vem Vamos conversar, vamos lá Vem, vem, vem Ó, é pipa do 15 Esquece, pipa do 15, rapaziada Ó, 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 ó Olha Isso aqui é pra falar pra ninguém, hein Ó Não pode falar pra ninguém, viu Olha isso Tem de um metro E aí, ó, ó Vou falar isso